semanas. E assim, pessoal, em relação ao banco e aonde tirar esse consignado, eu recomendo para vocês, pessoal, que assim, esperem, quando sair o regulamento, com certeza a Caixa fará o empréstimo consignado e o Banco do Brasil também fará o empréstimo consignado. Existem outros bancos, existem financeiras, mas eu quero aqui dar um conselho para vocês, pessoal. E é um conselho que vale, inclusive, para onde você recebe o BPC. Você pode mudar o banco que recebe o BPC. E por que eu estou dizendo isso, pessoal? É importante a gente ter um papel ativo na nossa sociedade. A Caixa e o Banco do Brasil são dois bancos públicos, ou seja, todo o dinheiro que é investido ali na Caixa e no Banco do Brasil, ele tem uma destinação social. Por exemplo, na Caixa, todo o dinheiro que é pago na Caixa, e se você fizer um consignado ali na Caixa, você vai estar ajudando todos os programas sociais desenvolvidos pela Caixa. Ao passo que se você fizer um consignado num banco privado, como Bradesco, Itaú ou outro qualquer, o seu dinheiro vai estar sendo utilizado em outras questões sem finalidade pública. Então, eu quero dar um conselho aqui para vocês. Façam, se forem fazer o consignado, façam na Caixa ou no Banco do Brasil. E tentem evitar ao máximo, pessoal, financeiras. Porque financeiras, a gente não sabe se pode ou não confiar em financeira. Procurem sempre entidades cadastradas na FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos. Então, ou façam num banco qualquer, em último caso, façam em banco privado, mas procurem sempre fazer na Caixa e no Banco do Brasil, que são dois bancos públicos e que o dinheiro que passa pela Caixa e pelo Banco do Brasil, pelo menos, ele é investido em programas públicos, em apoio para agricultores, pequenos agricultores, em apoio para programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, como até o Bolsa Família, inclusive, o Auxílio Brasil. O próprio Vale Gás, que é pago para todos os brasileiros e brasileiras, ele é pago com recursos da Caixa Econômica Federal. Inclusive, linhas de créditos especiais para pessoas com deficiência fazerem reformas nas suas casas. O Banco do Brasil tem uma linha de crédito de 30 mil reais, com uma taxa de juros baixíssima, para pessoa com deficiência comprar cadeira de rodas, comprar órtese, próteses e outras necessidades. Então, assim, pessoal, eu recomendo, se eu puder fazer uma recomendação para vocês, é que, depois que for regulamentada, vocês procurem a Caixa e o Banco do Brasil para fazer esse empréstimo consignado de vocês.